Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao seu espaço, mulher. Esse é o Espaço Feminino. É um grande prazer poder mais uma vez estar aí entrando na sua casa. Eu sou Tereza Gomes e hoje o programa vai ser muito quente. Vamos falar sobre como você reage em meio a tragédias pessoais. Pesado, né? Mas acho que é necessário se falar sobre. E pra conversar aqui comigo, Tereza Amorim. Eu não vou dizer minha xará, porque tá mais preso a xará dela, né? Mas é parceira nossa aqui do Espaço. Ela é psicóloga e diretora do Instituto Gestalt Terapia. Seja bem-vinda mais uma vez à sua casa, né? Super à vontade. Sempre um privilégio estar aqui. Também conhecida daqui, Gisela Xavier, que é pastora e psicóloga. Seja muito bem-vinda. É sempre bom estarmos aqui. E hoje o tema, como eu sempre falo, a gente vai aprender muito, né? Todas. E na música, mas também já está convidada pra conversar com a gente. Bora ver se eu vou acertar, gente. Tijussara, que é regato. Isso. É bem italiano. Então, tem muito sotaque e vai dar certo. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. Obrigada. Sempre um prazer. Como você reage em meio a tragédia pessoais? Eu acho que a primeira pergunta é o que é considerado uma tragédia pessoal, né? Perfeito. O que é uma tragédia pessoal, né? É um luto, uma doença, o que pode ser considerado, né? Uma tragédia de você passar por um... Uma perda financeira. Muitas coisas podem ser consideradas. Perda financeira, você passar por uma enchente. São tantas, né, tragédias, né, que o ser humano pode passar. E eu acho interessante, eu acho, começar com essa pergunta mesmo. Como é que essa pessoa reage a isso? O que é a mesma tragédia funciona diferente, né? Tem reações diferentes. Isso é muito interessante. Eu acho que tem uma coisa que eu acho sempre importante. Quando eu fui convidada pra esse tema aqui, eu falei, hoje, tem uma... Claro que a gente já... Eu já vim aqui em outro momento falar de também coisas mais delicadas, mas eu acho que a primeira coisa é a gente pensar o que que é... Sempre gosto de falar isso, acho tão importante. O que que é dor e é sofrimento? Legal. Perfeito. A vida é constituída de dor e sofrimento. Eu acho que uma das piores coisas que o ser humano pode passar é ele tentar evitar determinadas coisas que são inevitáveis, né? A dor e sofrimento faz parte de toda a predizagem da vida. A famosa porta estreita, que todo mundo tem que passar, né? Só que passar pela porta estreita implica em quê? Você abandonar bagagens, né? Não dá pra passar a porta estreita com todas as bagagens que você tem. É verdade. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que perder, né? Eu acho que o problema já começa aí. Fazer a gente poder entender o que que é dor e sofrimento. E que cada vez que você passa por essa estrada, por esse caminho, por essa porta estreita, você fica mais forte. Toma, é a esperança, né? O que nos impulsiona a passar. Mas é isso que eu acredito. Mas tem uma diferença entre a dor e o sofrimento? Não, elas vêm muito juntas. Elas vêm muito juntas, né? Elas batem. A dor emocional, né? A dor psica, ela é muito... Ela não é muito visível, né? Quando você tá vivendo uma dor, as pessoas valorizam muito, né? Quando é uma dor física. É. Né? A Flamengo tá passando um processo de uma... De um câncer, de uma doença. Mas uma dor emocional, né? A gente já falou em outros momentos aqui. Depressão, angústias. Isso é uma dor. É. Né? Eu acho que... E que vem junto das tragédias. Não tem como. Não tem como. Agora, a tragédia, ou você aproveita pra crescer ou pra paralisar. É uma escolha. Mas também, quando a gente escolhe crescer, né? O Senhor tem algo preparado pra cada um de nós. Se Ele permite, você vai sair dali, entendeu? Há uma recompensa mesmo de abrir mão dessas bagagens, porque você vai crescer com isso. E faz parte da vida, né? Ou a gente cresce, ou para ele. Ninguém tá imune, né? A sofrer. Não. Deus mesmo fala na Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Até ele sofreu, mataram ele, e a gente acha que vai viver porque é crente, porque é isso, porque é aquilo. Não vai sofrer, não vai passar por problema. Eu achei que eu nunca passaria por um momento de sofrimento na minha vida. Eu tenho uma expectativa grande de ser mãe, né? Eu tô com 42 anos, não parece, né? Não mesmo. É bom que fique clarinha. Não mesmo. Mas há um ano e alguns meses atrás eu perdi um bebê. Era uma expectativa minha e do meu esposo, né? A notícia quando a gente recebeu que eu tava grávida, porque eu não sabia se eu podia gerar ou não. Nossa, foi aquela explosão, né? É uma mistura de sentimentos, né? Do medo, da alegria, a idade, né? Fala, puxa, eu tô grávida. E aí, na nona semana de gestação, eu recebi a notícia que o bebê tava com má formação, né? O chão some, a gente fica mal, mas é o que a pastora Gi falou. A gente tem uma decisão pra fazer. Ou a gente fica na cama, né? Com cobertor e chorando e chorando. Mas é tão bom, assim, a comunhão da igreja e esse relacionamento que a gente tem, porque a gente percebe que eu não era sozinha, né? Não sou a primeira, não vou ser a última. Outras pessoas, outras mulheres passaram por isso, pelo que eu passei. E é tão bom quando a gente recebe um carinho, né? Um conforto. E aí, você tem essa força, né? De ver que algumas coisas tem que deixar pra trás, não dá pra entrar com algumas coisas. E é um momento que eu cresci. Eu falei, puxa vida, eu não sabia o que era sofrer. É um momento de choro também, né? De choro. Tem que chorar. Tem que chorar. Muito importante. Às vezes as pessoas falam, não, tem que chorar. Às vezes dá vontade de chorar, né? O nó vem. E é o que você falou, Tereza. Às vezes a gente confunde muito isso. A gente acha porque é crente, porque serve a Deus, a gente tá imune. E nós não estamos, né? Jesus deixou bem claro isso. Vocês vão ter momentos difíceis, mas a nossa alegria é que Ele passaria com a gente, né? Esses momentos. Então, queria compartilhar com a mulher, talvez, que passou pelo mesmo, ou tá passando pela mesma situação que eu passei. A gente tem a escolha. É, e Gessara, eu acho interessante você falar isso, porque às vezes quando a gente tá passando, a gente acha que é só a gente, que é só com a gente, que não acontece com mais ninguém. E na verdade, não. Todo mundo, você não é um alienígena no mundo, todo mundo talvez não passa pela mesma coisa que você passou, mas uma grande parcela de pessoas passa, sim. E, poxa, vê o que tem de bom na história, você perdeu esse, mas, poxa, você não sabia nem se podia gerar e descobrir o que pode, entendeu? Tentar procurar aquele papo do copo meio cheio, meio vazio, né? E outra coisa que eu achei interessante, vocês falaram, é enfrentar, chorar, sentir, porque às vezes a gente tende a se fechar e não querer, entrar em negação. E isso é muito sério. E é muito sério e tem que ser conversado. Mas, olha, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou chamar a música da Gessara e no próximo bloco a gente volta falando exatamente por isso. Se você que está aí em casa se identificou, tem alguém aí perto de ti que está passando por isso, dá tempo aí, vai ser a música e o break chama e traz para assistir, que já já a gente volta falando sobre como reage em meio a tragédias pessoais. A música é Agradar a Deus, do CD Aliança com Deus. Gessara é contigo. Eu não posso te adorar Se não for por amor a ti Eu não posso ofertar A minha vida se não tiver amor Eu não posso te adorar Se não for por amor a ti Eu não posso ofertar A minha vida se não tiver amor De nada vai valer a minha voz Se não cantar pra alcançar teu coração A tua presença tem que ser Razão da minha vida De nada vai valer a minha voz Se não cantar pra alcançar teu coração A tua presença tem que ser Razão da minha vida Tua presença Eu não quero mais viver Uma vida de religião Não, não, não Quero com minha vida dizer Entrego tudo até meu coração Eu não quero mais viver Uma vida de religião Quero com minha vida dizer Quero com minha vida dizer Entrego tudo até meu coração De nada vai valer a minha vida Se não cantar pra alcançar teu coração A tua presença tem que ser Razão da minha vida De nada vai valer a minha voz De nada vai valer a minha vida Não cantar pra alcançar teu coração A tua presença tem que ser Razão da minha vida Tua presença Voltamos com o nosso espaço feminino E antes de continuar Eu queria fazer uma pequena correção Nós anunciamos uma música que tocou outra Então peraí A música que tocou agora foi Te adorar Foi te adorar E a gente vai cantar no final Agradar a Deus É isso? Exatamente Tudo bem, não vamos perder nada Foi só uma questão de nomes É isso? Te adora, depois agrada Isso! Isso aí, pastora E eu gostaria de chamar também você Pra participar do nosso programa Continuar fazendo ele variado E bonito do jeito que ele é Mande seu e-mail Mande sua sugestão Mande sua receita Participe com a gente Nosso e-mail é Espaçofeminino Arroba boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso WhatsApp Código 21 9 8151 0069 Nós estamos no Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Se você curtiu esse programa E gostaria de indicar ele pra alguém Daqui a pouco ele vai estar lá no nosso canal do Youtube Os outros espaços femininos anteriores Enfim, toda a programação da Boas Novas está lá Estamos no Face Estamos no Insta Temos aplicativos de Android OS Não tem desculpa Pra não assistir e não participar Eu te espero lá também E não só aqui na televisão E terminamos o bloco falando sobre Fases, né? Jeitos que as pessoas encaram As tragédias pessoais No caso Pessoas que choram E se afundam E entram na depressão E no outro caso Que eu acho que não deixa Talvez até de ser um tipo de depressão E de luto Quando você entra em negação E não se aceita o fato, né? É Por exemplo Eu acho que já tenho 18 anos atrás Quando meu marido faleceu, né? Quer dizer Eu estava com 14 anos casada com ele Me trazendo café da manhã todos os dias Podia estar chateada Eu sempre falo isso, né? E ele, se foi uma tragédia, né? Foi no trabalho Estava no dia de pagamento E aí houve mesmo Um irmão desempregado Que entrou e atirou Foi uma confusão E era no dia Minhas filhas tinham 7 Outra 4 Não Eu ia fazer 7 no dia seguinte Nossa E a outra com 11, né? Então foi algo assim Que se a gente negar A gente paralisa Porque no início Eu fiquei anestesiada Porque eu tinha que reagir muito bem Eu me lembro que Eu estava Quando vier trazer a notícia Meu sobrinho veio Começou a cantar comigo E segurando a mão de Deus Aí eu já vi que Já tinha acontecido Então eu abracei ele Aquilo foi sendo processado dentro de mim Quando eu vejo Eu falo isso Porque quanto várias vezes isso E meu cunhado não fica chateado Meu cunhado veio na minha direção Rasgando a blusa Mas os botões saiam longe Eu falei Ela não sei o que Eu não deixei Eu falei Marquinhos não deixe Para o meu sobrinho Não deixe ele me abraçar Porque eu queria manter Aquilo que eu estava conseguindo ali Porque ele veio desesperado Aí eu não deixei Eu fugi dele Porque eu tinha que Receber as pessoas no hospital Gente aberta chegando Quer dizer E o meio evangélico Ficou sabendo Agora Meus clientes que não eram cristãos Não ficaram sabendo Então eu tive que continuar trabalhando E eu me lembro De uma mulher que eu atendi Que foi a que mais me chamou a atenção Que foi nova Que entrou naquele semestre Que foi em setembro Que eu acho que foi um dos casos Que eu fiz Assim que eu achei mais bonita A ação de Deus Me usando na vida dela Ela tinha acabado De perder o marido dela também Só sei que ela acabou Por isso que eu acho Que quando você passa Por um momento de tragédia mesmo Eu acho que isso cita em você A aptidão Que você nem sabia que tinha Isso é que é bom Porque você vai ter que contar Com o Senhor E ele vai fazer Sair de você o melhor Só tu e Deus agora, né? É E ele tem sido até hoje O pai das minhas filhas Entendeu? O Senhor nunca deixou faltar nada Mas foi um período Que eu realmente fiquei anestesiada Porque eu tive que trabalhar E isso foi numa sexta-feira Era segunda-feira Era feriado, dia 7 Fui lá E a gente foi ver como é que estava Estava tudo bagunçado Sujo E aí na terça-feira Eu fui para lá Mas a área que precisava de mim Porque lá já tinha toda uma formação Pessoal de seleção Psicóloga Que era uma empresa de recursos humanos Ele era psicólogo também Então aquilo para fazer Eu não precisava Eles iam fazer Então era parte de tributo Essas coisas que eu não entendia nada Aí eu falei Senhor me ajuda Porque era japonês O rapaz falava comigo Eu não entendia nada Nada, nada, nada E continuei no consultório Então eu puxei o freio de mão Coisa que a gente não pode fazer Diante de uma tragédia, né? Você tem que se deixar permitir Viver aquilo E ao mesmo tempo É um... É difícil É, porque ao mesmo tempo Você também não pode É a hora em que você Vai limpando esse território aí, né? Com as tuas dores E ao mesmo tempo Você tem que enfrentar Porque não tem essa Zona confortável Porque ninguém pode Ficar ali Eu lembro que o bispo Na época era meu pai espiritual, né? O bispo Tito E ele falou assim pra mim Gisela, agora é você e a sua dor É você e Deus No telefone Ele em São Paulo Muito obrigada Pela parte que me toca, né? Mas depois eu vi que era A pura verdade Era eu e o senhor Tem a família que consola A palavra de Deus Fala consolar E os uns aos outros Mas era eu e ele Então todo dia Eu tinha que acordar bem cedo Pra ir pra firma dele Que era na cidade Depois eu vinha pro meu consultório No Leblon Eu ficava assim E o pessoal deu uma parada A família extensa deu esse aparato A minhas filhas, né? Entendeu? E uma é uma que chorava E perguntava a mesma coisa Todos os dias E todo dia a gente respondia Essa eu senti que ela foi muito bem A outra pra chorar Ela me chamava Ou eu ou a avó Parte de pai Pra ir ao banheiro Ela queria chorar No lugar que ninguém visse É completamente diferente Como é que pode, né? Ela não queria chorar Na frente de ninguém Eu acho que até porque Ela digeriu isso muito devagar E o que aconteceu? Eu só fui tirar férias De tudo No Natal e Ano Novo Aí eu parei com tudo Aí o que eu tive? Uma crise na vesícula Que eu já tava tendo Inflamou de um jeito Que aí quando eu fui pro hospital Eu fiquei dois meses no hospital Ou seja Eu chorei pela vesícula Então de alguma forma Você vai chorar O corpo sente, né? Só que eu não tinha jeito Porque eu tinha que puxar o feio de mão Eu tinha muita responsabilidade Pessoas que dependiam de mim E essa senhora que eu fiquei encantada com o trabalho No final eu fiz um trabalho com a família toda Ela ficou muito bem Os filhos Ela elaborou a perda Então eu fui vendo algo que eu tinha Que eu nem sabia que era tão assim Guerreira daquele jeito Entendeu? Sabia que eu tinha uma dose Se você me permite Desculpa Dizer como psicóloga A gente ainda tem o tal Do que a gente chama de curador ferido Parece que a gente recebe aquele cliente Até pra nos ajudar na nossa dor É sim É impressionante isso Como é que Deus arma os encontros desses, né? É uma coisa muito bonita E ao mesmo tempo difícil nessa profissão, né? Então ao longo da sua vida Você cai Determinados assuntos Determinadas situações Clientes Que Às vezes o cliente Você nem sabia que ele tinha essa questão na vida dele Aí você tá passando por essa mesma questão Aí ele resolve trazer Eu brinco sempre Falei, gente, mas essa é hora de trazer Não pode trazer depois Tem que trazer agora Né? Então Bonito o que você falou Mas ao mesmo tempo Eu acredito também que assim Você Vive com a tua dor Faz com a tua dor Porque ao mesmo tempo Talvez isso tudo Se você me permite dizer Ouvindo a tua história agora Foi o que te salvou Foi Né? O que te curou É Talvez você não teve tempo Muito Teve tempo de ter a tua dor Porque não adianta Ela tava com você É Mas não teve tempo de ficar naquela Porque tem um problema também A zona confortável da dor Quando se fala isso Tem gente que não acredita, né? Mas isso existe, né? E eu era muito como você falou Eu achava que nunca Nada ia acontecer comigo Sempre aquela coisa Que vai, 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 vai Sabe? Tô fazendo tudo certo Ele era um exemplo Na minha família Eu e ele Ele trabalhava na igreja também Então sabe aquela coisa assim E fui de uma hora pra outra Então realmente Foi o que me curou Sim E psicólogo geralmente Não volta pra sua família de origem Eu iria Então eu tinha que decidir Aonde eu ia ficar E aí quando eu tive esse problema Na vesícula, né? Aí foi a época de Escola das crianças Coisas que eu era Super controladora Quando eu vi as meninas Entrando com o uniforme Que eu nunca tinha visto Eu falei Quem comprou o material Era minha irmã E a minha sobrinha Cuidando dessa parte Foi bom que eu me desliguei Nunca mais fui assim Assim Eu era muito perfeccionista Com elas Queria saber tudo Eu tive que deixar Não tinha outro jeito Mas ganhei com isso E elas também Com certeza Porque a Rebeca deslanchou A outra também Porque não tinha ninguém ali Pra estar parando Estudando Não sei o que E eu percebi algo também Que aí depois passou esse tempo E eu senti assim Que tinha que depender Do Mas sabe que é do Senhor mesmo Tinha momentos ali Que era só eu E ele Essa semana eu ouvi Uma pregação Que falou muito Meu coração E eu acho que tem um pouco a ver Com essa questão Que às vezes Deus permite A gente passar por esses sofrimentos Pra gente sair do confortável Daquilo que acomoda a gente E ele falou sobre a história de José Quantas coisas que José não vivenciou Não passou Porque estava tão confortável pra ele Era o filho queridinho do pai Era o que talvez assumiria a liderança E aí Deus foi encaminhando Trazendo tanta coisa Ao nossos olhos Mas Deus tinha algo lá na frente Que a gente Caramba, que tragédia Os irmãos maltratando E jogando Depois foi parar lá no Egito E aquela coisa toda E Deus na verdade Queria trazer pra ele Sair daquela zona de conforto Talvez exista uma evolução espiritual Uma evolução psicológica Muitas vezes as pessoas não percebem E às vezes Já falei isso em um programa atrás Também se esconderem Na religião Então assim Isso é sério Isso é muito sério Então eu percebo muito Que usam a palavra Quando na verdade Existe um psicológico ali Que Deus está querendo curar Verdade Mas a pessoa não quer E ela vem Com algum versículo Com algum Enfim Com alguma palavra Você não entende O super crente O super crente Aí você não entende Por que aparece Uma síndrome de pânico Porque é tudo Sabe Raivas congeladas Perdas não elaboradas Aí aparece Não entende E a pessoa não aceita Não, não é É demônio É não sei o que Mas eu acho assim Tudo que vocês falam Interessante Mas eu acredito E a vida ensina Pra todo mundo Que às vezes Deus permite Que a gente passe Por algumas coisas Não só Pro nosso crescimento Mas porque A gente precisa Ajudar alguém aí E a gente não sabe E a gente precisa Dessa experiência Como foi o teu caso Entendeu Como Como é que a gente tem Não tem como saber Como essa pessoa reagiria Se não fosse Por exemplo Se encontrar com a Gisela Pra Pra conversar E de repente Tu ajudou ela Ela te ajudou E as duas sobreviveram Então aí Contando história Bem Mas não é todo mundo Que passa por isso Desse jeito Então às vezes Eu assim Vida perfeita Nada nunca vai acontecer Comigo E aí Leva um baque desse É por isso que eu volto Que eu comecei hoje falando Você pode Porque drama pessoal Todo mundo tem Não conheço ninguém Que não tenha Né Mas adianta Todo mundo vai E se não tem Vai ter Né Se teve um Talvez vai ter mais dois Três Enfim A vida Ela vai te Te proporcionar isso De alguma forma Pegadinhas né Mas eu acho Que tem que ter Essa vontade De ultrapassar isso Né E eu acho Que a maioria das pessoas Tem essa O que eu chamo Na minha forma De trabalhar Na terapia Que é a evitação De contato A pessoa não quer Entrar em contato Com essa dor E cada vez Que ela Impede Se impede De entrar em contato Com essa dor Ela impede O seu próprio Crescimento E vem mais forte Entendeu Fica pior Aí sim Talvez determinados Transtornos né Outro dia Tava falando aqui De transtorno No último programa Enfim Os transtornos psicológicos Eles vêm Exatamente Porque você Não cuidou disso Né Mas é uma coisa Que me curou As Terezas Aí né As Terezas T1 e T2 Que psicólogo Não voltaria Para sua família De origem E aí eu voltei Porque minha mãe Estava viúva Dois anos Nossa Aí eu voltei Para Campo Grande Para a casa Da minha mãe Fiquei lá Mas para sair rápido E fiquei até hoje Né E realmente Eu estava até fazendo Ai gente Mas carinha de mãe Ai eu voltei Mas aí você tem Que tomar um cuidado Tremendo Para que ela Não Porque eu volto Como filha E aí eu era mãe Então tem que tomar cuidado Para que ela não Tomasse a postura Então Ela que vai sofrer por ti Isso me fazia Ficar de Antena ligada E a minha casa É colada com a igreja Então foi uma terapia Assim enorme Porque eu tive O abraço da igreja Eu ia para lá Toda hora Entendeu Tocava uma música Eu já estava lá Eu já estava o tempo todo Então isso me ajudou Justamente aquilo Que eu achava Que eu ia fazer Nunca na minha vida Eu falei Eu estou vindo para cá Para lá Que nada Mas o senhor Até nisso Vem me mostrar Que fica aqui É tempo de ficar Porque eu tinha Duas meninas Tenho Porque agora Uma já está casada Outra já está com 25 anos Para 26 Mas teve momentos difíceis Não estou dizendo que foram Claro Teve momentos Que até hoje Eu sinto falta dele De vez em quando vem Aí depois como vem Vai Entendeu Eu acho Eu já disse isso Várias vezes no programa Eu perdi o meu sogro Tem uns anos atrás Uns dois Três anos atrás Também E eu falo Para o meu esposo Às vezes dá E eu falo Chora A gente só chora E só sente saudade De quem a gente ama Então chora Não é ruim Entendeu Foi uma coisa boa Tem que chorar E a gente tem que entender A gente não foi criado Para sentir dor A gente não foi criado Para sofrer E por isso que a gente Não sabe lidar Por isso que a gente Tem que procurar ajuda Para lidar Por isso que a gente Não pode tentar negar Porque o corpo vai sentir Essa química Faltou na gente Porque a gente Não foi criado para isso Mas infelizmente Por causa da entrada Do pecado no mundo A gente tem que lidar Com isso E já que tem que lidar Com isso Filha Faz do jeito certo Por favor Da melhor forma Agora eu queria Perguntar para vocês Claro que a gente Deve passar pelo luto A gente deve chorar A gente tem que Vivenciar isso Entender o que aconteceu Ter um senso Estar consciente disso Mas claro De vez em quando Eu sei de saudade Mas existe um momento Que esse luto Tem que terminar E a vida tem que seguir Então como detectar Quanto tempo Como é que a gente vê Esse poxa Beleza Agora já está na hora De seguir em frente É Eu acho que Tem pessoas que Por exemplo Num luto Chegam e ainda estão Crititarizadas Num luto de 10 anos Eu falei Opa Aí tem Né Quer dizer Como é que a pessoa Está maquiando isso Ao longo desse tempo Ou porque não é Nada Ou por Entrar num processo De depressão profunda Né Porque eu acho Que a gente tem que andar É com a dor Anda Tem dor mas anda Anda tem dor mas anda Você tem que continuar A gente não pode parar Não pode parar A parada É um problema seríssimo Né É aí que determinadas doenças A gente acha que parar é a que vai salvar Né E na verdade não Atrofia 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 Empobrece a vida Atrofia É aí que você abre Uma brecha Para determinados Transtornos mentais E físicos Porque é o que você falou Determinadas coisas Que você segurou Depois você vai ter Né Então Não tem como escapar disso Você vai ter que enfrentar Eu acho tão mais fácil Quando a gente aceita isso Entendeu Você vai ter que passar Entendeu Então dói Então chora um pouquinho Depois volta Por que eu senhor Geralmente a gente fica Mas senhor Por que eu Tinha que ser o meu marido Tinha que ser meu filho Exatamente E outra coisa Que eu acho que a gente pode falar Tem livros Tereza Que falam que vai mais ou menos De dois anos Depois de dois anos Eu fico preocupada Se eu vejo a pessoa Muito ligada Mas é isso mesmo Depois de dois anos Respondendo aí Quer dizer Dez anos é uma coisa Mas isso acontece Porque se tiver dez anos A pessoa já está Já está num processo Adoece O corpo adoece Entendeu Você começa a ficar Com uma série de problemas Fora a parte emocional Que fica totalmente danificada Então é muito sério Eu já recebi algumas pessoas Também que chegaram Com um luto recente E o que que é um luto recente É que você fala da pessoa Como se ela Vamos falar disso Que é um Sim É um grande drama mesmo A pessoa chega E não consegue colocar O verbo no passado Isso Né? Então ela Mas o que que a gente pode A gente sabe do choque Do processo Né? Você fica anestesiado Naquele momento Então Você fica assim Duas semanas Um mês Dois meses Depois disso Você começa Digerir Digerir Né? Então Você precisa passar Aquela pessoa Aquele verbo passado Ela não está mais aqui É parte da conscientização Exatamente Que é difícil Agora A gente percebe Que pessoas Às vezes Se estendem nisso Então das primeiras coisas Quando você recebe A pessoa acabou de falecer Tem duas semanas Respeita aquilo ali Que também é a maneira Que ela vai precisar sair Desse presente Para o passado É o tempo que leva Exatamente Agora sim Sempre uma atenção Eu acho perfeito Dois anos Eu acho que Eu já recebi muitas pessoas Que já me trouxeram Olha Tereza Não conseguiu aqui Ainda digerir a morte Da mãe Do filho As vezes nem tirou roupas Do guarda roupa E tem gente E tem gente Quando a pessoa parte Enche a casa De fotos Já tem outro Que não gosta De ver foto Cada um tem uma forma De viver o luto Quando é que tem que tirar As fotos Eu já tive Depois de um ano Aí Não as fotos O que são essas fotos Você chega em casa Assim Então tá na hora De tirar foto Tá na hora de permitir Eu já não gostava De foto Minha mãe já gostava Então como ela morreu Meu pai morreu Dois anos antes Aí era cheia a casa Já eu não Eu não queria foto É uma lembrança Hoje em dia Já tem uma foto dele No meu quarto Perfeito Mas é a hora em que Qual é a hora de tirar Qual é a hora de recolocar Peguei a foto dele Botei e pronto Você concorda com isso? Qual é a hora de tirar E até de recolocar De repente você reconfigura As coisas Eu gosto muito de colocar Essa coisa de reconfigurar O campo Houve uma mudança Saiu uma pessoa A gente tá falando De luto Mas tem tantas coisas Tem uma separação Tem tantas outras coisas Também que acontecem Que tem uma nova reconfiguração E a vida tem nova Reconfiguração O tempo todo É a gente que tem um problema Eu vou lembrar De um outro programa De o que eu tive aqui Que foi muito legal também Quando vocês me chamaram Pra falar de É bom que as pessoas Vão lá no YouTube Pra ver de novo Isso aí, perfeito Sobre o ninho vazio Ah, o ninho vazio Foi tão bacana Também que a gente tava falando Que isso é um ciclo de vida Que não é só do casal Isso, se tu não cuidar Pode se tornar Outra tragédia pessoal O ninho vazio E com certeza Eu já tive uma esposa Que me ligou Que me ligou assim Chorando, chorando, chorando E ela falava pra mim Eu já não sei As filhas casaram Cada uma Até foi pra um lugar diferente Nossa Uma foi pra fora do Brasil A outra foi pra Brasília E aí ela chorando Ela falou assim Eu não sei nem O que o meu marido gosta de comer Eu não sei a cor Que ele mais gosta E ela se esqueceu Como esposa Entendeu? Fazia aquilo tudo no automático Ela só tinha a identidade de mãe E aí ela vai ter que olhar Um pra cara do outro Eu falei assim Vamos embora Ah, filha Você redescobriu Parece que casou de novo E eles fizeram até uma viagem mesmo Entendeu? Ah, legal É Deixa eu ver aqui Uma pergunta Vamos lá A nossa reação diante De uma tragédia emocional Tem a ver com as influências Do próximo? Influências do próximo? De quem convive Sim Como se o outro Como é que o outro reage? Será que é isso? Ou como você de repente Viu um pai ou uma mãe Reagindo durante a vida Mas eu vou segurar essa Vou segurar essa pergunta A gente vai pro break E já já volta respondendo Fica aí Voltamos com o nosso espaço feminino E se você ligou a sua TV agora Hoje estamos falando sobre como você reage em meio a tragédias pessoais E aí ficou uma pergunta A nossa reação diante de uma tragédia emocional tem a ver com as influências do próximo? É Eu acho que sim Como é que você recebeu isso de casa Dos seus pais Das pessoas próximas Mas você pode ter a sua própria forma de lidar Às vezes numa família Todo mundo se desespera dentro de uma tragédia E tem um ali que Ele tem todo o domínio próprio Entendeu? Ele consegue lidar com aquela situação Alguns também de uma maneira muito introspectiva Não reagem Fica completamente anestesiado Enquanto está todo mundo ali no No ovulosto Então Isso vai variar muito Eu acho que tem uma coisa Que talvez se me permite Para a gente completar É assim A gente tem que respeitar É importante que as pessoas escutem Isso Porque senão também Você está passando por um luto Para não Vambora Não é assim Também Não é assim Para deixar claro Se não vai sair Não está vendo Não julgue também A doutora lá A psicóloga falou no programa Não é isso não Eu acho que é assim Você tem que respeitar A pessoa chega Está passando por uma tragédia Então Respeita isso Acolhe isso Porque isso é fato E eu acho que não tem tragédia maior Do que a morte Eu sempre digo que Acredito que Talvez você compartilhe isso comigo Com o psicólogo Quando eu recebo alguém com luto Eu fico quieta Porque a gente está tão acostumado Com a neurose O que é a neurose? A fantasia A pessoa vai vir Não, porque aí Isso ia acontecer Peraí, mas está acontecendo Não, mas eu já estou sofrendo Porque as pessoas sofrem muito antecipadamente A dor Dá um mal É interessante que a dor Do sofrimento Ela é muito menor do que da fantasia A fantasia você cria Se acontecer É duas vezes É duas vezes Gosto sempre de falar isso Mas o luto Você tem que Não tem nada que falar Então a gente tem que acolher Agora a gente tem que entender Como é que está sendo processado Esse luto Então Eu acho que seja Para o seu amigo Para a sua vizinha Respeite essa dor Muito bom Então é importante Falar isso Porque eu acho que tem pessoas A gente já Falou outros assuntos aqui Em outros programas A pessoa está com depressão Ih, para com isso É frescura Vai para o tanque É falta de fé Eu gosto de dizer que na verdade O problema é da pessoa Ela que não sabe dar conta Da dor E ela projeta no outro Aí ela começa a ter que falar Determinadas coisas Fica sem graça Sim, claro Mas a família pode já pensar nisso Nos seus filhos pequenininhos Entendeu? Já começar a lidar com isso Tem gente que não gosta Tem uma idade Eu já acho que com 5, 6 anos Pode levar Para eles também Entrar naquele cerimonial Toda aquela coisa do luto Pode ir dependendo Da proximidade dessa pessoa Com a criança A criança às vezes precisa realizar Ela precisa viver aquele A gente chama Não é bem cerimonial É viver aquela Toda aquela história do luto Tem que viver É, eu criança Era do tipo da criança Que não gostava de ir Mas dependendo da pessoa Minha mãe me poupava Mas por exemplo Quando foram minhas avós Minhas avós Ela falou Não, filha, você vai Não, não quero Você vai Porque você tem que ter Um senso de desfecho Isso Entendeu? Ela falava muito Elas não queriam Eu deixei Elas não foram ver Quando vai mesmo Que enterra Mas viu ali na capela Viu tudo Mas chegaram em casa Vomitaram, vomitaram Vomitaram Minha cunhada que levou Então aí a hora Que saiu tudo Mas faz parte É, mas não tem como Eu acho importante também Da gente falar Que anda junto com o respeito É entender Que cada um processa De um jeito Com certeza Porque você está desesperado E o outro não está Não quer dizer que ame menos Ou ame mais Ou outra coisa E entender E respeito Por isso que eu digo O respeito anda colado Cada um vai digerir de um jeito Alguns as vezes Se desesperam logo na hora E depois está tudo certo Outros não Estão tranquilos na hora Depois é que a casa cai E entender Entender Poxa Se o luto dura dois anos Já fez dois anos Que a pessoa morreu E agora que ela começou a chorar Calma De repente É um jeito da pessoa De lidar com a situação Já está reagindo Já está jogando Eu acho sempre Eu estou aqui com psicóloga Eu acho que hoje A psicologia Ela dá acesso Para muitas pessoas Existem vários lugares Que você pode procurar Já falei do meu instituto Aqui que a gente tem Um atendimento mais Comunitário Mas tem tantos lugares Que você põe Numa faculdade Busca alguém Que possa te ouvir Alguém diferente Porque as vezes As pessoas que estão ao lado A família Os amigos Ai você ainda continua assim Você não consegue resolver Esse luto Você não consegue resolver Esse drama Que você passou E elas acabam Ou o contrário Mas coitadinha de você Ai faz aquela coisa Daqui a pouco você está Com aquela autocomiseração Tudo porque a pessoa também Quer dizer O que acontece E aí me permite dizer assim O que acontece Nós psicólogos Somos preparados Para lidar com essas dores E de uma maneira Diferente A gente não tem Esse envolvimento Com a pessoa Então Você é muito próximo Você começa também A ter dificuldade Não para de chorar Porque se você chora Eu também choro Entende Eu também começo a lidar Com as minhas próprias dores Entende Então As vezes Buscar um outro caminho Aí aquela que vai Se consultar contigo E tu que se consulta com ela Então vai buscar Um caminho Em algum lugar Que você vai encontrar Um psicólogo Alguém orientado Para te receber Para te ouvir Porque as vezes Você precisa Falar um pouco isso Para processar mesmo Entendeu É difícil né gente E tem que falar Porque senão A dor não sai Tem que arrancar Lá para fora Palavra de quem sabe O que viveu né Agora eu quero que vocês Façam Falem um pouco para a gente Sobre como foi Porque assim A gente tem que passar Pelo luto Mas a gente também Tem que decidir Agora chega Está na hora Já passou o tempo suficiente Está na hora De vencer o luto Está na hora De seguir em frente E as vezes Não é fácil Tomar essa decisão Porque a gente acha Que dá o chega É esquecer Que existiu a pessoa Não amar mais Então a gente tem Um pouco de dificuldade De aceitar essas coisas E as vezes Por isso As pessoas ficam Tanto tempo Sofrendo Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Muitas pessoas acham Que é desonra É um mal morto Olha que coisa séria É verdade É verdade Você tirar as fotos Seguir a sua vida É como se você Tirasse aquela pessoa Daquele lugar Tão importante É Então é um É como se você Estivesse desconsiderando Desonrando as pessoas Por isso que as vezes As pessoas ficam De alguma maneira Valorizando um pouco ainda A pessoa que se foi Como é que vocês Decidiram isso E enfim Viveram Conseguiram vencer Eu acho que todo dia É uma decisão Todo dia a gente decide Eu tenho que fazer Desde o meu dia Todo dia Todo dia Não, hoje eu vou acordar E vou Já passou Mas eu acho que essa Influência das pessoas No meu caso Pesa bastante O respeito Você respeitar Hoje eu estou com vontade De chorar O meu marido Já é diferente Ele é Ele é mais tranquilo Ele não fala muito Eu não Logo que eu perdi o bebê Eu colocava almofada Aqui na barriga Porque eu não queria lembrar Eu não queria Lembrar que eu Colocava almofada na barriga Eu falava assim Não, não quero Dormir com a almofada na barriga E aos poucos Eu fui deixando Porque aí foi a decisão Falei assim Não, espera aí Mas eu fui cantar agora No final de semana Em Itaperu E foi tão interessante Que essa questão Da gente Da situação vir Para ajudar o outro E eu compartilhei Com a igreja Nesse momento E eu vi uma menina Chorando muito Chorando muito Assim Eu olhei para ela E eu tinha cantado Posso clamar E eu vi ela chorando Aí no final do culto O pastor pediu Para a gente ficar Na porta Para receber os irmãos E ela veio Com lágrimas nos olhos Jussara Eu passei por isso Há duas semanas Atrás E quando eu ouvi você falando E eu vi que ela saiu Com um sorriso Eu senti assim A decisão Dela Poxa Aconteceu com ela também Mas ela está aí Ela está cantando Ela não parou E eu sempre trago assim Para as igrejas Na hora dessa ministração A realidade Que eu não sou fortuna Que eu tipo assim Ah, eu passei por isso Meus irmãos Olha Não Não Tem hora que não dá Que eu desmonto Até cantando Às vezes eu vou cantar Eu lembro Eu falo Meu Deus Mas eu continuei É uma decisão diária Porque assim Logo no começo Eu falei Acho que eu não vou conseguir Ministrar mais Acho que eu não vou conseguir Cantar mais Mas não E aí eu falei Não E é todo dia São todos os dias Até isso Ir diminuindo Ir diminuindo Não é fácil Mas assim A gente vai Entendendo Que é um crescimento mesmo Que a gente pode chorar Como meu marido É diferente de mim Às vezes eu ficava assim Nossa Eu acho que se eu chorar Perto dele Ele vai ficar chateado Então às vezes Eu queria dar aquela segurada E às vezes ele Júlio está chorando Eu falo Bê Às vezes a gente olha Às vezes a gente pensa Ele está bom Mas o luto dele Diferente do meu Mas às vezes ele falava Ele no início Ele não conseguia ver criança Ele ficava incomodado Ele falava assim Não gosto de ver criança pequena Não quero ver criança pequena Eu quero me distanciar Eu quando Alguma amiga Mandar Estou grávida Nossa Aquilo para mim Eu falava Meu Deus Ela está grávida Aí a gente mistura Com o sentimento Será que eu estou com inveja dela Será que eu estou Eu estou assim E oro muito Falo Deus Mas eu percebi Que isso tem passado Que encontrei com uma amiga Agora que está com quatro meses Ela é casada com um negro E ela é branquinha Eu falo assim E o amarelinho Está chegando E aí passo a mão Na barriguinha dela Então assim Sinto às vezes as pessoas Com o receio De me ferirem De me deixarem triste Mas é uma decisão Tereza Todos os dias Que a gente faz De querer Não Que isso E se Deus não me der Ele é Deus Ele é Deus Como a gente tem A gente aprende Na palavra de Deus Mas a música Se expressou bem Do cantor Então assim A gente tem que Tem que crer E tem que querer É uma decisão nossa A gente tem que querer Então assim Todo dia é um exercício A gente falou muito Sobre luto de morte Mas existe esse luto De tragédias também Que a pessoa ainda é viva Separei Tenho uma filha junto Nunca vai se ver Olha o que está acontecendo muito Tereza É perdas financeiras Por causa dessa Caos que está As pessoas não aceitam E entram numa angústia Tremenda E aí começa a fazer Dívida em cima de dívida Porque ela não percebeu Que tem que mudar Aquela Aquela caminhada Entendeu? Nossa É necessária E por exemplo Alguém da família Sofreu um acidente Ficou inválido A gente deixou de falar de doenças A Alzheimer Por exemplo Você cuidar de alguém Que está É uma tragédia E ao mesmo tempo Tem que se viver o luto Mas também não pode Abrir mão Porque a pessoa ainda está lá Com certeza Acidentes A gente está falando de morte Mas acidentes Que incapacitam a pessoa Como é que é sobreviver Em cima de uma tragédia Coisas simples Gente Por exemplo Cegueira por diabetes Coisas assim Que acontecem E estão aí Mas eu acho Muito bacana O que você está falando Dentro de tudo Que você viveu E vive Porque isso é para sempre Isso é uma administração Então E eu acho que no começo Sempre é muito mais difícil O levantar Porque na verdade Isso tudo é um pouco De uma depressão Disfarçada Em que a gente tem que lutar Então você acorda Aí não dá Aí você acha Não, hoje vou Hoje eu vou fazer Aí dá tudo errado No meio do dia Você já entra mal Já fica triste Já chora Estraga Acontece Mas aí assim Legal Mas no dia seguinte Eu vou lá Vou de novo Vou enfrentar Eu acho que é legal Vocês duas assim Maravilhosas Especialistas Eu acho que assim O que envolve muito Por exemplo No meu caso Logo que eu fiz a curetagem Eu perguntei para a médica Porque o sentimento do medo De acontecer de novo De novo Com certeza Falei Doutora e aí Ou em outros casos Não só do luto Mas como a gente está falando E se acontecer de novo Eu fico perguntando Qual é Como é que a gente lida com isso Com esse medo Antecipado Que a gente não sabe Se vai acontecer Tem um livro Do autor Que fala Que um presidiário Ele escreve uma frase Um dos piores momentos Da vida dele Foram os medos Que ele imaginou E que nunca aconteceram Então assim Às vezes Você vê que a maior parte Dos medos São esses Isso Olha Somos especialistas Nisso Somos Todos nós De criar E isso pode desenvolver Às vezes Uma coisa mais séria Como síndrome de pânico Sério Que você vai começar A investigar ali Mas isso pode acontecer A gente acaba trabalhando Funcionando Em cima dessas expectativas E a gente vive E a gente vive cada dia Um dia Tem que vencer o medo Basta cada dia O seu mal É o que você fica alimentando O problema é que a gente fica dando comidinha Para o nosso medo Entendeu? Alimentando Aí ele vai ficando grande Daqui a pouco ele vai ficando maior Do que você E a hora que você dá o baixo Que você perguntou isso Eu acho que é justamente Quando a gente Começa a ver Que está paralisada Tereza Entendeu? Que você já não está criando Mais nada novo As falas são as mesmas Nem você se aguenta mais Os filhos também não te aguentam Aí você percebe Que tem que dar uma Achei ótimo agora Não sabia qual Tereza Que você estava falando Tereza Tereza Tem muito a dois, né? Gente, a gente vai para mais um break E já já a gente volta Com o nosso último bloco Infelizmente Do Espaço Feminino Segura aí Perfeito Voltamos com o nosso Espaço Feminino E já temos que terminar Então eu vou abrir o espaço Rapidinho para considerações filais Por favor Bom, eu acho que Adorei o tema que a gente trouxe Mas o que eu gostaria de deixar Para o público que está ouvindo É assim Busque ajuda Viver é isso mesmo A gente passa por dores Sofrimento Eu acho que a pior coisa Que você pode fazer É guardar isso só para você Isso pode trazer consequências Muito sérias Não só transtornos psicológicos Como também Doenças Doenças E aí eu vou para um lado Assim que é espiritual Saber que Deus jamais nos abandona E que Ele não perdeu o controle Da nossa vida E não vai perder Então Ele é soberano Ele sabe de todas as coisas Então entrega para Ele Eu acho assim Se a gente for parar para pensar Que hoje Se você imaginar Deus te fez passar Tudo que você passou Por causa daquela uma menina Que veio conversar contigo na igreja Ou por causa daquela uma pessoa E hoje vocês com toda essa experiência De se poxa eu ajudei Então tente ver o lado bom Eu sei que é muito difícil às vezes Mas se agarrar Trazendo a memória Aquilo que nos traz esperança Porque é o que vai ajudar a gente A sair do buraco aí É difícil Mas é a solução Entendeu? Então a gente termina com música E dessa vez é a música A te adorar É isso? Não A agradar a Deus Aí né Toda é errada A agradar a Deus de verdade Primeiro te adora E depois a gente agrada É verdade Espero que você tenha curtido O Espaço Feminino de hoje Eu te aguardo Qualquer dia desse Em mais um Espaço Feminino Um beijo Fique com Deus E a gente termina com música Em meio a solidão Encontro meu coração E ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil Eu ser dependente De Deus E sem Ele Não posso ir A lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol Em meio a solidão Encontro meu coração Encontro meu coração E ele me diz Que preciso agradar Mais a Deus Mas não é tão fácil assim Não dizer não dentro de mim Pois o bem que quero fazer Não consigo Sou tão frágil, eu sei Eu sei, dependente de Deus E sem Ele não posso ir Há lugar algum Eu quero agradar a Deus Desde o amanhecer E quando o sol se for Quero entender Que o meu respirar é só pra Deus Que eu nasci pra lhe dar o amor Onde estiver Quero adorar Não só com palavras Mas com atos glorificar Não só com palavras Não só com palavras Não só com palavras Não só com palavras Não só com palavras